As fofas que se mexem, caudas que balançam expressando as emoções deles, tudo isso ligado a uma criatura bípede do mais alto encanto. Então, vocês gostam desse tipo de gato? Porque se sim, por favor visitem o Café La Soleil. Lá, as gatinhas mais fofas que já viu esperam por você. Nha-nha! Muito prazer e sejam bem-vindos! Meu nome é Chocolar, e como vocês já devem ter percebido, eu sou a Menina Gato, e eu trabalho aqui, no Café La Soleil, com a minha irmã gêmea Vanilla. Então sentem e fiquem à vontade, que o nosso serro já está preparando docinhos deliciosos pra vocês. Ai, ai! E sabiam que antes de eu vir trabalhar aqui, eu e a Vanilla vivíamos numa situação muito triste? Morávamos na rua, numa caixa de papelão, passava frio e fome, até que um dia, o mestre e a irmãzinha mais nova dele nos achou, e eles nos adotaram, nos deram uma casa, uma família, muita comida quentinha e gostosa, e claro, muito carinho. Por isso eu sou muito grata ao mestre, e quero viver pra sempre ao lado dele. Mas aí, um dia, ele decidiu mudar de cidade, pra seguir o sonho dele e abrir um café. E é claro que eu não ia ficar pra trás. Eu tive uma ideia genial. Eu me enviei pelos Correios. E foi mais fácil do que vocês imaginam. Só precisei de uma caixa muito grande pra mim e uma pra Vanilla. E aí, foi só pregar vários adesivos de frágil e... Tcharam! Chocolate e Vanilla pra entrega, sem direito à devolução. Eu lembro que o mestre ficou muito bravo. Mas nada do que um charminho de gato pra poder resolver a situação. E a partir desse dia, a gente começou a trabalhar muito duro pra poder passar em todos os testes e conseguir os nossos guisos. Ah, ah, não. Os guisos, eles são meio que uma sopasse aqui, pra poder a gente passear sozinho e trabalhar aqui no café. E aí, toda boa gatinha tem um guiso. E é claro que eu tenho um leão. Nossa, já ia me esquecendo. O pedido de vocês tá pronto. Pera aí que eu já vou pegar. Nham, nham, vocês vão adorar. É a especialidade da casa. Cupcake tradicional. Hum, ai, delícia da água na boca. Ai, se eu pudesse eu comeria todo sozinho. Mas aí, certeza que o mestre ia me dar uma bronca daquelas. Então, aproveite. Bom apetite. E qualquer coisa, é só chamar a chocolate.